Hoje eu vou abrir um vinho que faz tempo que eu não abro e que eu gosto muito deste vinho, viu? É o Malbec, né? Eu vou comer um picadinho, tipo do interior, feito hoje com muito capricho. Então eu vou combinar com esse vinho, com batatas, né? E vou combinar com o Rutini. Rutini é um dos vinhos que eu mais gosto da Argentina, é uma casa pequena. Pertence também à família Zapata, parte da... é sócio lá. Mas é um vinho muito feito à parte, delicioso e que vale... Que vale muito a pena. Estou assistindo hoje o jogo do Palmeiras. Assistindo o jogo do Palmeiras hoje, né? Então está aqui o Rutini para vocês, ó. Bom. Hum, aromas deliciosos, frutas vermelhas. Hum, tom de pimenta, chocolate. Delícia, viu? Vai ser um companheiro ideal. Hum! O prato hoje. Delicioso o vinho, um simples vinho que faz um grande momento.